Olá, amigos do canal Jalmazá! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma aula do colapso do universo, gente. Exatamente! Nós que hoje terminaremos a fase das anãs brancas. E, na sequência, vamos começar a estudar as grandes explosões que ocorrem no universo. As novas e as supernovas. Antes de começarmos com a aula de hoje, não se esqueça de deixar um joinha, de se inscrever no canal, de compartilhar este vídeo nas redes sociais e deixar um comentário. Tudo isso ajuda o canal a crescer. Muito obrigado! Então, hoje nós vamos encerrar a discussão sobre as anãs brancas, falando de suas abundâncias no espaço. E veremos que, embora elas existam em uma quantidade muito significativa, o fato de elas brilharem muito pouco dificulta a nossa detecção. Vejamos, então, o que nós separamos para vocês de conteúdo para que este resumo seja detalhado. Convém recordarmos, porém, que as anãs brancas, ainda que brilhantes para seu tamanho, são, de maneira geral, objetos baços. Nós vimos o quanto foi a dificuldade para detectarmos Sirius B, a primeira anã branca, justamente pelo seu brilho muito pouco significativo. Elas têm somente de um milésimo a um décimo milésimo da luminosidade das estrelas ordinárias médias, como é o caso do Sol. E, por isso, não podem ser vistas a menos que estejam muito perto de nós. Nós, inclusive, contamos, detalhamos a história da descoberta de Sirius B. Se vemos tão poucas anãs brancas, não é porque elas não existam. Muito pelo contrário. É porque as distâncias estelares comuns, onde estrelas ordinárias ainda são bastante brilhantes para serem vistas e estudadas, as anãs brancas são baças demais para serem reconhecidas ou até mesmo vistas. Por isso, é que a persistência de grandes físicos e astrônomos, além do desenvolvimento de instrumentos óticos e dos mistérios que circundavam certos aspectos da evolução de uma estrela, é que nos fez encontrá-las. Porque a olho nu, evidentemente, se ela está num sistema duplo, é praticamente impossível de distingui-la. Por isso, a única maneira de que dispomos para avaliar com justeza o número de anãs brancas, consistem em estudar a vizinhança imediata do Sol. Já que o Sol, então, será uma boa média, uma vez que seu entorno, uma vez que sua região, tem uma densidade estelar bastante representativa, quando a comparamos a outras áreas do universo. Além de ser uma estrela ordinária de brilho comum. No espaço contido dentro de 35 anos-luz do Sol, por exemplo, há cerca de 300 estrelas. Dessas, oito são anãs brancas. Supondo-se que esta seja aproximadamente a proporção habitual no espaço, de modo geral, e não temos nenhum motivo para julgar que não seja, e de fato é, como eu acabei de comentar, a média da densidade de estrelas na região do Sol é muito representativa para a média das galáxias. Podemos, então, dizer que entre 2% e 3% de todas as estrelas conhecidas são anãs brancas. É um número realmente muito significativo. É possível que haja nada menos que 4 bilhões de anãs brancas somente em nossa galáxia a Via Láctea. Porém, estudamos de forma detalhada as anãs brancas, mas não é um único objeto exótico a existir no espaço. Temos ainda para desbravar, para conhecer as explosões. Por isso, próxima etapa é a matéria em explosão. E esta, a grande explosão, não se refere à explosão que deu origem ao nosso universo, o famoso Big Bang. Mas sim, é claro, às explosões estelares espetaculares, como as novas e as supernovas. E delas, dos resquícios destas grandes explosões, nós podemos detectar objetos ainda mais densos, mais exóticos que as anãs brancas, como é o caso das estrelas de nêutrons e do objetivo deste curso, que é o buraco negro. Muito bem. No próximo encontro, então, já começamos a estudar a reta final para entendermos um buraco negro. Um forte abraço. Fiquem bem. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.